Essa lista revela que a região leste de Goiás está a 103 dias sem chuva. Na sequência, as regiões sul e sudeste com 97 dias de seca. Regiões oeste e central com 91 e a norte com 90 dias sem chuva. E com isso, as altas temperaturas viraram rotina durante o dia e a umidade relativa do ar caiu de forma drástica. Temos ainda aquele bloqueio atmosférico, aquela grande bolha de ar quente e seco sobre o Brasil Central, consequentemente Goiás, mantém o tempo estável. E com isso, sim, ainda temperaturas elevadas no período da tarde, umidade relativa do ar também é o que nos chama sempre a atenção, porque está baixa, nós estamos em nível de atenção ali com 22% de umidade relativa do ar. A tendência é que o calor e o tempo seco continuem até meados de outubro, mês que recebe o período chuvoso. Vira parques como vaca brava e encontrar uma sombra para chamar de sua, para escapar do sol, vai ficar cada dia mais disputado. É porque nessas áreas verdes que ficam dentro da cidade, elas viram um verdadeiro refúgio para suportar o clima de deserto que bate ponto todos os anos em Goiás. Ó, tô aqui sentada no banco, na sombra, com meu amigo Francisco e Joaquim. E eu quero saber deles como é que tá o tempo. Tá seco, tá quente? Tá muito seco. Já fazia tempo que a umidade não ficava tão baixa igual tá agora. Eu moro aqui na beira do lago, eu moro no prédio de frente. E tá baixa demais a umidade. Fica até difícil de respirar, porque eu tenho 84 anos, então quando vou respirar, eu sinto dificuldade. Eu tenho que colocar no lugar que eu vou dormir um umidificador, senão eu não consigo dormir. Tava bebendo uma água de coco pra hidratar? É, isso aí, pra hidratar um pouco, né? A gente tem que tomar muito líquido nessa época, senão fica difícil. Ainda aproveitando o clima fresco, encontramos esses amigos de Minas Gerais. Eles também perceberam uma diferença na temperatura. Tá mais seco, sempre foi, né? Eu venho aqui desde 20 anos de idade, tô com 70. E tá diferente, né? Já mudou muito. A gente tem que ficar com menos roupa, assim, né? Porque não pode ficar toda capotada, não. O corpo sente toda essa mudança climática e pode desenvolver alguns problemas. Pra quem tem doenças crônicas, rinite, asma, né? Ou a famosa bronquite, pra que estejam com tratamento todos em dia. Fora isso, a gente também tem muito quadros relacionados a sistemas respiratórios por conta de poluição que acaba ocorrendo. Em parte de pele, a pele acaba ficando mais ressecada. Então existe a questão de reforço em relação à hidratação da pele, né? Porque acaba aumentando aí a chance, às vezes, até de sangramento, de rachar, tudo isso. Por isso, é preciso seguir algumas orientações para proteger o organismo e outras partes do corpo. Hidratação não só aumentar consumo de líquido, hidratação de mucosa de nariz, né? Com sorinho. Hidratação, às vezes, até com aqueles umidificadores. Hidratação também no sentido de pele, de hidratantes mesmo na pele, isso tudo facilita. E claro, e aí, com a incidência dos raios solares, também a questão em relação a protetor solar. Que isso faz muita diferença nesse período.